É de nada, né? Que coisa chata, né? Quando a vida não tem nada, fica chato. Então vamos novamente para a diversão? Na diversão! 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 Vamos à música! Diversão! 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 É a Anindo que faltou, tá bom? Eu não tenho que tirar a vida, não. Eu tirei a Anindo, tá bom? Quem foi que garantiu a sua vida? Tinha o Anindo, ó, não. Mas aí foi covardia de entender, garantiu a vida de Anindo. Tem que viver, tem que viver. Estou gostando, então tem uma vida aqui na frente, Tinha o Anindo, mas não estourou, mas não estourou, mas não estourou.